No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é a meditação da abundância dos 21 dias de abundância do Deepak Chopra e contar um pouquinho sobre esse processo de transformação e autoconhecimento Então vamos lá? Bom, primeiro de tudo, vocês sabem que aqui no canal eu falo bastante sobre autoconhecimento e esse é um assunto que eu não podia deixar de trazer, que tá super em alta e tem muita gente fazendo essa meditação, ou pelo menos tentando fazer porque afinal todo mundo quer abundância pra vida, né? Seja dinheiro, seja saúde, enfim A abundância tá ligada a uma transformação mesmo pra melhor Então é por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês pra gente conversar um pouquinho sobre esse processo Primeiro de tudo, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve porque tem muito assunto legal por aqui E deixa seu comentário aqui no final do vídeo dizendo que você já tentou fazer meditação, se você ainda não tentou, se você tem vontade Quero muito saber em que nível vocês estão pra eu guiar os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? E o que é 21 dias de abundância? Na verdade, é uma série de meditações guiadas por Deepak Chopra que é um médico indiano, foi pros Estados Unidos e ele também é professor de Ayurveda, espiritualidade e saúde holística e também escritor Então eu tô até com um livro dele aqui que eu tive a sorte de achar na biblioteca do meu avô Essa versão é super antiga Enfim, já tem uma versão mais atualizada, né? Mas esse livro é super bom Eu indico, chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso E ele é o livro mais famoso do Deepak Chopra Se eu não me engano, ele tá com 65 anos hoje por aí E ele conseguiu esse reconhecimento ainda em vida o que eu acho muito legal E tá dissipando aí pra galera toda essa questão de criar o hábito de meditar e também de inspirar as pessoas a expandir cada vez mais esse conceito da abundância Então vamos aproveitar que a gente tem o Deepak aí pra ajudar a gente E vamos tentar fazer a meditação dos 21 dias? Aí você deve estar se perguntando Tá, mas o que eu preciso para passar por esse processo? Bom, você vai precisar de um caderno Eu usei esse aqui que eu ganhei da Nacapri pra fazer as anotações diárias porque a meditação se baseia em uma meditação guiada um exercício também, diário além de uma frase do dia Então é esse conjunto de três coisinhas que vai guiar todos os seus próximos 21 dias desde o momento que você começa a fazer a meditação Uma caneta e o seu celular que é provavelmente onde você vai receber todo esse conteúdo de uma pessoa que ou é coach ou trabalha com essa parte de espiritualidade ou então uma amiga que tem resolvido criar o grupo que se interessa pelo assunto Enfim, eu não sei com quem vocês vão passar por essa experiência mas é legal que seja uma pessoa que entenda um pouco do assunto e que seja um mentor pra você uma pessoa que guie o grupo de forma adequada e eu resolvi fazer com a Rai Eu vou contar pra vocês uma história porque na verdade eu comecei fazendo com um grupo que eu entrei me colocaram, pedi pra ser colocada nesse grupo Eu já tava no 12º dia quando eu descobri que a Rai que é uma pessoa que eu adoro eu sigo ela há muitos anos já deve ter uns 5 anos que eu sigo ela no Instagram e ela assim é uma luz na vida das pessoas ela é realmente muito boa no que ela faz e ela resolveu abrir o grupo dos 21 dias de abundância Então o que eu fiz? Eu parei nesse 12º dia com o grupo que eu tava e me transportei pra esse grupo da Rai porque eu achei que com a Rai eu ficaria mais próxima, sabe? E aí no primeiro dia eu já senti isso porque ela dava mais atenção mesmo pra quem tava no grupo e ela mexeu um pouco nos exercícios pra trazer eles de forma mais real pra nossa vida, pro nosso dia a dia pra não ficar aquela coisa solta, sabe? Tipo, toma aqui esse exercício Não, eram exercícios que eram sempre pra você concluir alguma coisa e isso é muito especial porque isso traz um autoconhecimento quando você conclui as coisas é que você tá se transformando, sabe? Então eu achei muito interessante fazer com ela por causa disso e super indico, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dela então se você tem interesse manda um WhatsApp fala com ela no Instagram pede pra ser colocada no próximo grupo e aproveita e segue ela porque ela dá muita dica legal ela também dá sessões de coaching teta healing, mentoring então tem várias coisas aí que vocês podem aproveitar dela também além da meditação dos 21 dias de abundância Bom, então antes de começar a meditação foi muito legal que ela explicou pra gente é o porquê dos 21 dias vocês já leram aquele livro chamado O Poder do Hábito? Pois é o hábito, ele se instala de forma muito mais fácil depois que você já seguiu 21 dias da mesma atividade por isso que resolveram criar esse grupo como 21 dias de meditação porque a ideia é que depois desses 21 dias isso já se torne comum no seu dia a dia mesmo inclui a meditação ou no início ou no final do dia ou na parte da tarde aí você vai escolher, tá? eu resolvi fazer sempre antes de dormir então o período da noite pra mim é o melhor porque é quando eu paro e realmente preciso descansar preciso me desligar então a meditação entra nesse horário que é ótimo ao contrário da manhã que eu acordo eu já demoro pra acordar então quando eu acordo eu já tenho que começar a agir porque senão meu dia não começa nunca então eu deixei pra fazer as meditações sempre à noite mas aí você vai encontrar o seu melhor horário pra começar a fazer e a ideia é que você siga durante esses 21 dias uma outra coisa, lembrando vocês o cérebro não percebe sábado e domingo como dias de descanso então você pode até descansar mas o ideal é que você continue com as suas meditações durante os sábados e domingos também é lógico, se você não conseguir um dia ou outro ou esquecer, ou não tá legal, acabou dormindo tudo bem, ninguém vai te julgar porque você não fez um dia você tem que ir no seu ritmo mesmo mas vocês entenderam que o ideal é fazer nos 21 dias seguidos porque depois desses 21 dias, gente, sério, vocês vão perceber você já vai estar assim, ligado no automático você vai deitar, no meu caso, por exemplo, eu deito eu já penso, ah, agora é a hora da meditação só que eu já acabei os 21 dias e aí o que eu faço? eu não tenho a meditação guiada então, por exemplo, eu já consigo entrar em teta que é o melhor estado pra meditação, né? que você fica desligado, mas você tá ali então hoje pra mim é muito mais fácil começar a meditar, já entrar nesse estado de meditação e eu fico muito bem eu sinto mesmo o meu corpo alinhado com o fluxo de energias sinto o meu canal aberto então, só por essa transformação que a meditação dos 21 dias me trouxe já foi muito legal e aí você também deve perguntar tá, mas existe algum tipo de controle? bom, cada um vai fazer de um jeito a Rai decidiu criar artes com as frases de cada dia pra gente repostar no Instagram no nosso Instagram pessoal marcando ela dessa forma ela conseguia ter o controle de quem tava fazendo e você mesmo também tem o controle, né? ah, fiz a meditação, vou postar aqui check, sabe? mais um dia é feito e eu acho muito interessante isso porque não fica aquela coisa solta e perdida como eu já falei antes, né? eu gosto dessas coisas mais certinhas então pra mim é super importante dar o checkzinho de que eu fiz a meditação do dia então é dessa forma que ela trabalha mas, como eu disse no outro grupo que eu tava antes não era assim a gente tinha que enviar no próprio grupo a gente enviava uma foto do exercício podia apagar, né? mas mostrar que tinha feito o exercício ali no caso da Rai como o grupo dela tava com quase 100 pessoas ela não quis abrir pra comentar, né? então só ela passava as instruções ali naquele grupo e quem quisesse tirar dúvidas e coisa do tipo mandaria pra ela, então, uma mensagem direta sem precisar que o grupo tivesse essa troca de tanta gente porque ia acabar sendo aquele grupo chato, sabe? que toda hora você recebe uma mensagem e eu não acho legal estar nesse tipo de grupo porque cansa, né? então pra mim foi ótimo fazer com ela dessa forma uma vez por dia ela mandava o exercício, a frase e a meditação e a gente fazia ah, uma outra coisa que vocês vão me perguntar mas esse Deepak Chopra, ele é indiano? como é que funciona? como que a gente entende? ele fala inglês? como que são essas meditações guiadas? bom, sim, ele fala inglês é aquele inglês bem difícil de entender porque é um inglês com sotaque indiano eu acho péssimo mas, é... existe... essas meditações estão traduzidas, tá? então a gente tem a meditação traduzida pra português e pra espanhol cada mentor vai escolher um desses dois pra passar pro grupo no meu primeiro grupo eu tava fazendo as meditações em português que é como a voz de uma mulher, né? a tradução de uma mulher e a Rai resolveu escolher a meditação em espanhol porque ela achou que a voz do rapaz era mais agradável, né? de ouvir e tal pra mim, sinceramente, tanto fez isso não foi um problema mas eu indico mais em português porque eu acho que todo mundo vai entender melhor o próprio link do vídeo que vocês vão receber já vai estar traduzido então isso facilita muito e a gente expandir cada vez mais, né? todos os brasileiros todo mundo que fala português pode participar desse desafio dos 21 dias acho que acaba sendo um desafio porque eu acho que muita gente acaba não completando então se você conseguir completar me conta aqui que vai ser um grande negócio pra você sério, sua vida vai mudar, com certeza nem que seja um pouquinho, sabe? vai mudar pro melhor e provavelmente vai trazer mais abundância pra sua vida, né? porque é pra isso que os exercícios e as meditações são feitas algumas conclusões que eu tirei desses 21 dias, tá? bom, teve um dia que eu pulei desses 21 dias, só um dia eu pulei porque eu acho que eu tava muito cansada e acabei dormindo aí no dia seguinte eu acordei e lembrei caramba, não fiz a meditação e o que que eu fiz? eu fiz duas no mesmo dia pra que eu conseguisse continuar acompanhando o grupo uma outra coisa que eu percebi porque na verdade eu fiz mais de 21 dias eu fiz quase um mês completo foram 12 dias, mais 21 dias imagina, né? então eu cheguei a muitas conclusões legais tá? isso foi excelente assim, como autoconhecimento mesmo e o legal desses exercícios é que muitos deles trabalham com a reflexão, né? da sua vida então te faz pensar o que que você quer? como que é a relação de você com a sua mãe com o seu pai quando você era pequena? o que que você quer pra sua vida? o que que você já tem? o que você tem que agradecer pelas coisas que você tem? qual a sua relação com o dinheiro? a sua relação com o seu país também? então assim são uma série de coisas coisas que rodeiam a sua vida, né? família, dinheiro, espiritualidade o lugar que você vive o seu trabalho te faz refletir em toda a sua vida no aspecto da abundância então é muito, muito legal, gente eu acho que todo mundo tem que fazer principalmente quem segue aqui no canal sabe como é o meu estilo de vida eu sempre prezo por uma coisa leve feliz enfim, a felicidade são as pequenas coisas das pequenas conquistas então eu acho que passar por esse processo que você consegue começar a meditar pode trazer muitos frutos pro futuro, né? porque você cada vez mais vai ter um poder dentro de si de conseguir as suas coisas e até de relaxar mesmo de conseguir respirar de ficar mais calma não ficar tão estressado enfim, gente é só coisa boa então faz a sua meditação e volta aqui pra me contar o que você achou se inscreve no canal deixa o seu like e é isso ah, e não esqueçam que o contato da Raia vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá? beijocas e até o próximo vídeo beijocas 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 e aí beijocas Obrigado.